Sexta-feira à noite, mais um vídeo exclusivo para os nossos membros Valente e Valentinho. E hoje o assunto é a insônia. Distúrbios do sono, que a gente está aí vivendo um momento de ansiedade, pós pandemia, a vida voltando ao normal, muita coisa modificou, trabalho, trabalho saiu do trabalho e passou a ser feito em casa. E de repente agora ele sai da casa e volta para o trabalho, a escola, a gente volta a pegar trânsito, muita mudança, isso tudo pode gerar ansiedade e outras coisas mais e virar um caos. E isso trazer distúrbios do sono. Na internet você encontra vários vídeos explicando, falando de insônia, da insônia com a dificuldade de iniciar o sono, a dificuldade de manter o sono, o despertar precoce. Vários vídeos psicoeducativos. Mas eu te desafio a encontrar na internet um vídeo que dá o passo a passo do primeiro atendimento da TCC com o paciente da insônia. E é isso que eu estou fazendo hoje lá, exclusivamente para os nossos membros Valente e Valentim. É um vídeo longo, tá? Já te adianto, porque é como se fosse uma sessão de terapia mesmo. Então nesse vídeo eu apresento a anamnese inicial, faço no vídeo todas as perguntas que são feitas no primeiro atendimento ao paciente. E aí você, acompanhando o vídeo, você já vai registrando as respostas, porque a partir dali você já tem essa noção do Opa, o que está acontecendo comigo aqui na minha vida. Então a gente pergunta sobre saúde, sobre estilo de sono, sobre rotinas, sobre algumas doenças, sobre questões familiares, questões profissionais. Então tem uma série de perguntas que a gente precisa fazer, que elas podem estar interferindo na qualidade do seu sono. Feita essa anamnese, a gente ensina a fazer o diário do sono. O diário do sono, ele é muito importante, porque é a partir daquelas anotações que ele vai conferir se a percepção que ele respondeu lá na anamnese, se o sono está daquele jeito mesmo. Então ele registra durante uma semana e a gente disponibiliza o material para impressão, como está a questão do sono, a hora que ele vai dormir, a hora que ele acorda, a qualidade, como é que ele acordou, quanto tempo ele dormiu, quantas vezes ele acordou e assim por diante. E a gente traz importantíssimo as dicas da higiene do sono. Porque a higiene do sono nada mais é do que um respeito na qualidade do seu sono. Então tem sim vários comportamentos que você pode fazer, que a partir daqueles comportamentos, você respeitando o seu sono, você pode vir a ter uma melhoria na qualidade do sono. E daí a gente orienta qual que seria uma conduta a ser feita de acordo com o que você responder lá, mesmo que você não devolva essa pergunta para a gente. A gente já diz, olha, dentro dessa perspectiva, se respondeu isso aqui mais, isso aqui menos, é indicado procurar um médico, fazer um exame de polisonografia, ou então só fazer mesmo uns reajustes na conduta comportamental e assim por diante. Então, se você ainda não é membro do nosso canal, faça parte com a gente. O Valente e o Valentinho, nós temos vários vídeos, várias técnicas, e a gente tem esse diálogo mais próximo aí com quem está nos acompanhando. Aguardo você lá, aguardo você nas nossas redes sociais, para que a gente possa estar com você, onde você estiver. Afinal, esse é o nosso lema. Um grande beijo e uma excelente sexta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.